Olá gente, estou abrindo a câmera novamente para mostrar a vocês como a Jane já está ali danadinha. Ela iniciou a aula hoje bem devagar, trabalhamos hoje toda a questão de controle e domínio do veículo, como também toda a parte de coordenação motora. E agora o Marco está ali ensinando toda a parte de frenagem, frenagem brusca, para que ela saiba frear corretamente no momento que ela precisa. E a gente já fez também a aula com os cones, aqui tem uma pista bem legal. E a gente está trabalhando aqui toda essa dinâmica, ela é toda voltada exatamente para isso, para coordenação motora, noção espacial, controle e domínio dos pedais. Então a gente trabalha tudo o que é preciso para que a pessoa mantenha uma calma, uma confiança, porque a pessoa precisa conhecer o carro antes de dominar. Perdão, antes de ir para o trânsito, precisa conhecer o veículo, precisa dominar o veículo, para que nada de mal aconteça. Então a gente está aqui, nesse espaço bem grande aqui, trabalhando com a Jane, só que essa parte aqui a gente não utilizou, a gente utilizou essa área aqui, e o Marco está ali, trabalhando com ela. Eu vou lá que ele deve estar me chamando, então fica aí até os próximos vídeos, tchau, tchau, tchau. Na verdade, eu até pensei que ele estivesse me chamando, mas não. Ele está ensinando a ela como se usa corretamente os faróis, né? A questão do farol alto, farol baixo, quando se piscar a luz, quais são as ocasiões que se pisca a luz. Então, como eu falei um pouco antes, não é só o dirigir em si, né? Ele estava aqui ensinando tudo isso, e continua o exercício com a Jane, para que vocês possam ver toda a desenvoltura dela. Eu vou lavar ela, ela agora está bem rápida, logo no início ela estava fazendo as curvas com dificuldade, mas foi trabalhada, trabalhada corretamente, e agora ela está aí, olha. Olha só a desenvoltura da Jane. E é isso que a gente quer fazer com você. A gente quer trabalhar você, de forma a você dominar seu carro, de forma a você conhecer seu carro, tá? Então, se tem alguma dificuldade, entre em contato conosco. Vamos até você, a te atender em qualquer lugar do Brasil, tá? Vem, faz contato com a gente, pelo sosdirigir.com.br, ou por aqui pelo canal, ou pelo telefone, que é o DDD 81-988-893040 ou 3265-4307. E aí a gente vai deixar você assim, um piloto de fuga, né? Trabalhando todas as tuas dificuldades, tá? Até mais, gente!